Olá, tudo bom? Eu vim hoje mostrar para vocês como que eu limpo o forno do meu fogão. Está aqui, bem sujinho, sujinho, sujão. Eu já fiz um vídeo mostrando como que eu limpo ele todinho. Vou deixar na descrição do vídeo para você e para vocês, quem quiser ver. E hoje eu vou mostrar, porque esse fogão, o que acontece com ele? Ele tem um diferencial dos outros fogões que eu já tive. Porque, deixa eu chegar ali pertinho para mostrar para você. Primeiro eu vou mostrar aqui o que eu vou usar para limpar ele. O que tem dentro dessa bombinha aqui, é aquele produto que chama Mr. Muscle. O meu já despejei, porque eu tenho ele há um tempo já. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas como uma pessoa me perguntou como que limpa, como que eu faço para eu limpar, aí eu resolvi gravar. Eu falei, o dia que for limpar, eu vou gravar para me mostrar como que eu faço. Aí vai ser esse produto, um pedacinho de combriu, um pano seco, que eu vou mostrar para você como que eu faço. E depois eu vou precisar de um pano úmido. Então nós vamos começar, que eu vou mostrar aqui. O que tem de diferente nesse fogão? Que esse fogão, ele não sai, essa parte aqui, não sei se vai pegar ali a câmera. A maioria dos fogões, você arranca esse assoalho aqui e leva no tanque, na pia, para lavar, onde for. Mas esse aqui não, ele é fechado para o fabricante, soldado, está vendo? Então, só uma limpeza, só um profissional para arrancar isso aqui e limpar. Não é o caso, não tem necessidade. Então eu limpo ele assim, eu vou começar mostrando para você como que eu faço. Eu vou pegar esse produto e espalhar nele todinho, olha. Joga muito, não, não, só um pouco, olha. O suficiente para derreter aquelas sujeirinhas que ficam ali. Eu não sei se pegou, mas o meu está meio sujo. Outra coisa meio chata nesse fogão é essas prateleiras aqui. Eu não costumo arrancá-las, não. Elas não estão muito sujas, não. Então eu jogo nelas também, depois vocês vão entender como que eu faço. Aquele assoalho não sai, né, o fundo dele. E você joga, joga, não pode jogar o vírus também. E nós vamos fechar ele, vamos deixar ele aqui nos servir uns três minutinhos. É muito rápido a limpeza dele. Porque se eu não vou ficar ali aereando fogão, tirando detalhe por detalhe, igual pessoas que fazem resenhas aí e tiram e colocam aquele diálogo verde para detonar o fogão todo, vou apagar aqui, vou deixar. Não sei se vai pegar, está bem sujinho aqui. Se tem que escorrer um pouquinho no chão, não tem problema não. Mas tem necessidade disso. O fogão é para você usar mesmo, para você ter liberdade de usar, sujar, não é ficar com neurose de limpar fogão, não. Bom, pelo menos eu sou assim. Daqui a pouco eu vou voltar para me retirar esse produto. Daqui a pouco eu botei aqui, deu três minutos, pode deixar uns três e cinco minutos. Dependendo se tiver um sujo, deixa cinco, se não é, deixa três. Aí eu já joguei, peguei um umbril aqui e, veja, derreteu o sujo todinho, bastante. É que eu vou limpar ele, mas para higienizar mesmo, né? Eu não vou ficar catando sujeirinha, não. Está vendo? Aí nós vamos, se tiver muito sujo, você pode replicar. Aí nós vamos fazer assim, nós vamos passar, dar uma umedecida nesse umbril aqui, com o mesmo produto que a gente jogou lá dentro. E aí, você vai, passa as minhas tiradas aqui, elas estão meio pretinhas, ó. Esse fogão eu procuro não tirar, não desmanchar ele para não passar. Sai, sai, mas dá uma trabalheira danada, não tem necessidade. Você passa assim não, ó. O bombeiro já está preto, já se amulece. Esse aqui é o Mr. Muscle, tá? Você compra ele no refil, compra essas bombinhas em lojas de 1.99, e toca, coloca ali. E vai usando. Eu não lipo isso aqui sempre, não. Eu faço isso de vez em quando. Esse fogão, ele é assim, ó. Ele é alto-limpante, é, só algumas partes dele, não todo alto-limpante, não. Economia, né? As faras que estão vendo, ele estava todo pretinho ali, ó. Já saiu. Quem ficou preto foi meu bombeiro. Parece que não está saindo, mas está, ó. Aí eu vou passar aqui. O fogão não ficou muito sujo, não. Apesar de eu usar fogo antes, que isso aqui, isso aqui é uma coisa ruim nesse fogão, ok? Você não pode remover aquilo ali pra alvar. Mas eu não vou ficar, como eu já disse, não vou ficar aliando ele, não, tá? Só assim mesmo, aqui no vidro eu venho e passo. Depois a gente passa um pão no vidro pra tirar isso. Mas de imediato eu vou passar um pão seco e de preferência um pão que você não usa mais. Aí você joga fora depois, não fica lavando pão, não fica lavando nada, não. A vida é muito corrida pra você ficar lavando pão que você usou na limpeza, não dá, não. Normalmente eu deixo meus pão de prato, que vai ficando velho, sabe aqueles pão de prato que fica fino assim? Tipo esse aqui, ó. Aqui, ó. Vai ficando fininho, serve mais pra ser caloça. Aí eu guardo eles, deixo pra limpar assim. Às vezes eu tô gravando alguma coisa pro canal, eu coloco eles embaixo. Depois eu jogo um verde, já retiro aquela sujeira, aquela bagunça. Lavo de novo, deixo meu guardo eles até separaram. Bom, aqui já tá bom. Se tiver muito sujo, pode reaplicar. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse pano aqui, ó, que tá seco, tá vendo? E vou tirar esse excesso aqui, ó. Vou mostrar pra você como é que são. E eu tiro, esse pano então eu não vou lavar. Vou tirar esse grosso aqui todinho. Se você ver que tem alguma coisa que tá muito suja, você volta e limpa. É igual ali, ó, ele ficou um pouquinho. Não é bom, deixa eu passar de novo. Esse fogão, ele ficou com um pouco mais de três anos. Como eu já disse no vídeo anterior, que eu fiz com ele. Você tira, tira todo esse grosso aqui. Olha que agente ficou limpinho, ó. Não sei se tá pegando, tá vendo? Esses pretinhos aqui ficam, ó. Isso aqui, não tem que ficar limpando isso, não. Não, isso aí eu não ligo, não. Se você liga, aí você vai, desmonta ele todo. Coloca lá no tanque, aqui, lá. Não dá pra ficar limpando o forno no dia de hoje, não. É só isso mesmo, pronto. Nós vamos remover isso aqui. Vamos fazer só isso aqui, ó. Vamos remover. Não sei se no começo do vídeo pegou, o vidro dele tava bem sujo. Mas eu acho que pegou. Umas coisinhas agarradinhas assim, mas a gente deixa. Umas coisinhas agarradinhas assim, mas a gente já sai do fogão é muito bom. Olha, que lindo que tá ficando meu pano. Parece que não tá sujo, mas tá. Então, vocês vão usar uma luva, não sei se você pode fazer isso. Eu uso luva pra tudo. Não tem nada que é, porque vai estragar a unha, não funciona. Porque quando eu tenho energia de qualquer produto químico, a minha mão fica muito ruim. Coça, fica machucada. Então, eu não coloco minha mão em nada, nem sabão. Ali em cima, se for preciso, você reaplica. E esse, meu gente, não põe o forno, tá? Aqui em cima também. Aqui em cima eu vou jogar mais um pouquinho, porque eu joguei pouco aquela hora. Na verdade, acho que eu não ando ali. Mas, como ali tem a âmbara, eu não gosto de deixar a âmbara. Aí eu só aplico assim e chego rápido da luz. Aqui na borracha, eu evito, eu só passo o pano depois. Aí eu pego um verde e passo aqui, ó. Porque senão ele vai... Essa borracha vai ficar dura e depois você vai ter problema com o seu fogão. Eu vejo muita gente tacando. Tá tudo forte, aí não tem necessidade. Dia desses eu vi um vídeo em que a pessoa usou o diabo verde pra limpar isso aqui, ó. Não pode, gente. Isso aqui, essas borrachinhas, fica tudo dura depois. Aí vocês vão trocar, não vai achar a borrachinha, vai ter que comprar a peça inteira. Aí coloca a culpa no fabricante. Não pode. Aquelas borrachinhas que nem foi... Ah, até soltou. Não foi feito pra passar esse produto abrasivo forte assim. Não tem necessidade. Olha só, já deu uma diferença incrível. Esse pano aqui eu não vou limpar. Olha o estado que a pessoa ficou. Agora eu vou passar um pano unido nele. Vou remover todo esse excesso de produto que eu deixei. E tem pronto o nosso forno. Aqui já agarrou um pouco, tá vendo? Mas mesmo assim eu não vou retirar, não. Uma vez por ano, assim, final de ano, você pode até tirar. Desmontar ele todinho. Isso aqui dá muito trabalho. Eu, na realidade, quando eu tiro ele daqui, eu mesmo não consigo colocar, não. Tem que correr um chavão unidinho pra mexer, né? Não tem jeito. Eu não consigo. Eu coloco ele aí, eu desmancho ele, aí tem problema. Mas raramente precisa. Olha, tá vendo? Já deu uma diferença boa. Agora nós vamos passar um pano unido nele. Aí sim, eu vou dar uma torcida nesse pano ali na fria e finalizar. E também, por fora, eu limpei ontem, eu junto, eu vou limpar de novo. Aí, esses, esses farelos todos aí que estavam aí dentro. Esse, esse produto, ele é muito bom. Ele derrete a sujeira. E não agride muito o fogão. Aí a gente tem o pano unido. Quem quiser, pode passar um detergente. Eu não vou passar, porque eu não vejo toda a cidade. Olha as partilhinhas aí, que eu estou descobrindo. Pegou? Acho que pegou, né? Eu vou dar uma torcida nesse pano. Aí você dá uma levantadinha, pra poder tirar o que ficou na verdade ali. Mas não tem necessidade de desmontar ele não, tá? Você tem fanático por limpeza, aí fica à vontade, né? Mas no dia a dia, não. Não, 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 não. Não, 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 não deu nem dia a dia. Não tem limpeza a cada três meses. Talvez uma vez por ano, você vai e desmontilhe tudo. Viu? Não, eu não faço isso, não. Então, teve uma vez que eu estava cozinhando aqui, aí eu fui aquecer esse forno e não olhei direito, não. Aí eu derreti uma vasilha de plástico aqui dentro. Aí eu tive que desmontar ele, tá? Deu uma confusão danada. Ficou todo... Todo cheio de plástico, derretido. Essa borracha aqui, ó. Você procura não passar produto químico nela. Olha o vírus, como ficou limpinho. Eu vou torcer meu tom. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, pra ele finalizar. Agora, vou mostrar só um detergentezinho, uma borrachinha dele, ó. Esse aqui é um detergentezinho, ó. Só nessa borrachinha aqui, que eu não quero que fique produto nela, não. Porque se ficar, o que vai acontecer? Ela pode ficar endurecida e depois partida. É por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu tô vendo muita gente usar muita coisa abrasiva, forte pra limpar esse fogão. É igual o caso do álcool. O álcool gel, você usa nesse vidro cerâmico aí, nessa mesa de vidro dele aqui em cima? É só como você tá com muita pressa, gente. Tá com muita pressa. Vai lá, pega um álcool gel, tira o grosso, vai lá, pega o alquinho, passa lá, só pra dar aquela ajudada lá. Mas não é pra você usar no dia a dia. Porque você vai usar esse álcool gel no dia a dia, o que vai acontecer? Vai começar a apagar essas escritas que tem nele aí, esses desenhos. Olha o redor do álcool gel, isso significa como, em que sentido foi girado esse barulho aqui, ó, esse trincozinho aqui, ó. Ele tem esse negócio todo pintadinho aqui, não sei se vai pegar. Aí a pessoa fica passando álcool gel, a marcação do forno, o tempo vai apagando. Vai ficar com aquele fogão feio e você não sabe porquê. Não tem necessidade disso. E é pra você pegar o fogão, ter a liberdade de usar e não ficar no pano limpando. Se não, você fica escravo. Isso é uma coisa prática, funcional. Eu, o que eu mais gostei nesse fogão, eu vejo muita gente falar que é difícil, que mancha. Não mancha não. Não mancha. Só você não pegar aquele pano da pia, ó, cheio de gordura e meter ele no fogão. Passar um detergente lá e tacar no fogão e achar que vai limpar, porque aí não vai limpar. Aí você vai espalhar a gordura aqui no chão, ó, depois eu vou mostrar. Caiu um monte de coisinha que tava agarrada e deve ter um tudinho. Aí já tá limpinho já. Você passa mais uma passadinha de pano boa aqui. Acho que eu vou dar outra torcidinha aqui, porque sujou de detergente. Vou dar esse cheiro. Esse produto tem um cheirinho, mas ele é pra limpar a forma mesmo. Não usem diabo verde, não usem esse monte de coisa que tem aí, que você compra, você usa e você vai estragando suas coisas e depois não sabe porquê. Depois não entende porquê que estragou, porquê que tá ressecado. Aí começa a dar aquele barulho na porta do forno aqui, ó. Vai jogando produto químico ali. Aí eu passei essa buchinha aqui no detergente. Se respingar o produto não tem problema que você vai tirar, aqui assim, ó, agarrou um pouquinho. E você vem só com o bumbumzinho assim, ó. Dá uma passadinha. E sai tudo. Ó, já acabei de limpar aqui, ó. Tá vendo? Não, ficou limpinho. Aí eu tirei essa grade aqui. Isso aqui é fácil, ó. Depois eu tirei ela e ela já tava limpa. Eu queria saber se eu fosse acabamento aqui. Pra não ficar nada respingado ali. Mas não precisa não. Olha como ela ficou limpinha. Tá vendo? Ficou limpinha, ela tava pretinha. Se tiver muito sujo, você pode depois passar um bumbumzinho e catar esses pretinhos assim. Mas eu não vou catar não. Pra mim tá bom. Eu vou devolver ela aqui, ó. Deixa eu conseguir. Por isso que eu não tiro. Por isso que eu não desmonto ele. Aí já tá bem limpinho. Escreveu muito bem, ó. Aí você leva ela lá no fundo, ó. Gravou. O vidro aqui tava preto. Derreteu tudo, saiu tudo. Borrachinha. Eu passei um detergentezinho. Normal, aqui você passa um detergentezinho. Passa com grifo, senão você vai descerar ele todinho. O próprio produto, quando você aplica o produto e fecha a porta do forno, ele já desciola esse sujeito todinho. Eu faço isso aqui, cerca de seis meses. Olha lá. Aqui fica saindo um pouquinho pretinho ainda. Mas não mais, só correu o paninho mesmo, ó. O pano que eu usei pra tirar o grosso. Tá pretinho, ó. Olha isso. Derreteu tudinho, saiu tudinho. Tá vendo? Beleza? Ficou? E é isso. Nosso forno tá limpinho. Nossa forno tá limpinho. Eu espero que esse vídeo seja útil pra você. Que você goste, né? Que você... Se você tem um fogão igual ao meu, né? Eu já ensinei a limpar em cima. Agora eu ensinei como que eu limpo o meu forno. Tem várias maneiras de limpar, né? Mas eu limpo assim, é uma maneira prática. Eu gosto de limpar ele assim. E eu espero que vocês gostem. Um grande beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri